Senhor presidente, senhores deputados, funcionários, assessores, senhora policial militar aqui presente, ao público aqui presente, sejam bem-vindos, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu queria, antes de entrar no assunto aqui, agradecer aos deputados por quanto ontem foi votado o projeto 951-2015, o deputado delegado Olim, com nossa coautoria, determinando que o Estado proceda a apoio jurídico aos policiais militares, policiais civis e policiais técnicos científicos. Eu queria lembrar a todos aqui que é um pleito antigo nosso, dos três deputados aqui, do doutor Olim, do coronel Camilo e meu, no sentido de apoiar os policiais militares, porque o que acontece? Hoje, quando um policial militar, um policial civil, um policial técnico científico se envolve numa ocorrência, ele é obrigado a pagar o advogado do próprio bolso. Muitos policiais estão endividados vendendo carro, vendendo casa, e é uma situação terrível, pois além do problema, ainda acaba gastando o que não tem. Então, eu quero agradecer a todos pela aprovação desse projeto, que eu peço ao governador que seja sancionado, que ajudará em muito a vida dos policiais. Eu fui consultado aqui acerca dos nossos amigos da Secretaria da Administração Penitenciária, quero dizer a todos que estamos fazendo um projeto no mesmo teor para a Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, pois são servidores valorosos também que necessitam desse apoio jurídico. Mas, num primeiro momento, nós temos que fazer para a Secretaria de Segurança Pública, em seguida faremos para a Secretaria da Administração Penitenciária. Sr. Presidente, nós tivemos quatro mortes de policiais nesses dias. A primeira fatalidade que eu quero dizer aqui é de um PM de São Paulo, do cabo Tiago Rodrigues, que acabou aqui, pelo que parece, se acidentando com a própria arma, pois nós, policiais militares, temos uma maneira de, quando nós estamos em veículos, a gente colocar a arma debaixo da perna. É uma mania que todo policial militar tem. E, nesse caso, aqui foi fatal, pois a arma disparou, acertou a perna do policial, atingindo a veia femoral. Ele morreu sozinho dentro do carro, sem condições de socorro, por isso que, quando ele foi encontrado, ele já estava morto, completamente exaurido de sangue. O cabo Tiago era lotado no 36º Batalhão de Polícia Militar em Budazartes, e nós queremos aqui nos consolar com a família, no sentido dessa perda tão grande do cabo Tiago Rodrigues, com os amigos do 36 BPMM também. Lá no estado de Pernambuco, houve uma ocorrência muito grave, dias atrás. Semana passada, terça-feira, dia 15 de maio, os policiais militares estavam numa ocorrência na área do 16º Batalhão da Polícia de Pernambuco. Era uma equipe de quatro homens do Grupo de Apoio Tático Itinerante, GAT. E eles precisaram, durante uma ocorrência, entrar na linha do metrô, perseguindo um criminoso que havia tentado um homicídio. E esses homens não perceberam a aproximação de um dos trens do metrô, que acabou atropelando três policiais militares. Um dos PMs, o sargento Enéas, morreu no local. Não teve nem como ser socorrido. O outro PM, o cabo Adeilton, faleceu no hospital. E ontem, na data de segunda-feira, o terceiro policial, o soldado Clécio Fagner Santos do Nascimento, que estava internado desde aquele dia 15, acabou falecendo no dia 21 no Hospital da Restauração, no bairro do Derbe, área central de Recife. É uma ocorrência muito grave, onde três policiais militares, infelizmente, perderam sua vida, perseguindo um criminoso. Fatalidade. Então, quero aqui, em nome da Assembleia, mandar ao comandante da Polícia Militar de Pernambuco e a todos aqueles policiais, nossos pêsames, pela perda do soldado Clécio Fagner Santos do Nascimento, na última segunda-feira, e também retomando o falecimento do sargento Enéas e do soldado Adilton na semana passada. Uma coisa terrível também. Paraíba. Nós perdemos um policial militar na Paraíba também. O sargento Lucimário Ferreira. Esse sargento foi executado... Eu tenho uma foto aqui, por favor. Júnior, se você puder... Esse sargento foi executado com tiros nas costas e na nuca. Ele foi executado, os criminosos levaram a arma dele. Porque isso é uma coisa do crime organizado. O crime organizado, quando ele executa os policiais, eles querem dar a impressão que foi um latrocínio. Não é latrocínio, é execução. Então, o sargento Lucimário Ferreira foi executado no litoral paraibano na manhã de terça-feira ontem. Ele estava na Polícia Militar há 26 anos e pertencia à Força Tática da Primeira Cumpra Independente da Polícia Militar. Uma ocorrência triste, com mais um passamento de um policial militar. E o último policial militar que eu quero falar nessa manhã é de Belém, lá do Pará. O sargento Sebastião Rosário Miranda, que foi assassinado ontem pela manhã, dia 22. Ele atuava no 20 Batalhão de Polícia Militar lá de Belém, do Pará, e foi executado na Rua 10 de Maio. Ele estava no trânsito quando foi interceptado por dois homens numa moto, o deputado Camarinha. E ao reagir a ação, ele acabou sendo baleado com um tiro na cabeça. Desses dois homens que o mataram, um deles foi perseguido pela Polícia Militar e no entreveiro foi morto também, mas o segundo indivíduo fugiu. Então, aqui também, nossos sentimentos. A Polícia Militar do Pará pelo falecimento, pela execução do sargento Sebastião Rosário Miranda, que foi assassinado na data de ontem. Vejam bem, são quatro policiais militares. Um da Paraíba, um de Pernambuco, um do Pará e um da Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo foi, infelizmente, um disparo de arma, mas é sempre uma fatalidade. Homens e mulheres que morrem, no caso, lutando pelo bem do seu Estado, pelo bem da população. E nós aqui, como eu disse há pouco, o Coronel Camilo está presente aqui no plenário, estamos aqui trabalhando no sentido de melhorar a vida desses policiais. E esse projeto de lei que foi aprovado ontem, aqui, senhor presidente, é de suma importância para os policiais militares. Eu não sei o que o Coronel Camilo, acho que na rede social, deve ter sido criticado também, porque muita gente, ao invés de reconhecer o nosso trabalho, pergunta, e o aumento? Ah, quem dera, nós tivéssemos o poder de dar aumento aos nossos funcionários públicos, policiais, professores, médicos. Tenho certeza que um professor, um policial, um médico, um enfermeiro, não ganharia menos de R$ 20 mil. Mas essa prerrogativa é do senhor governador. Mas tenho certeza que, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos brigando pelas polícias militares, civil, polícia técnico-científica, administração penitenciária, pela nossa educação, pelos nossos professores, pela saúde, enfim, por todo o funcionalismo público, porque nós queremos um funcionário público mais valorizado e queremos um Estado. Nós, tendo a valorização do funcionário público, nós teremos um melhor atendimento e, com certeza, um cidadão no Estado de São Paulo muito mais valorizado e melhor atendido. Muito obrigado, senhor presidente.